Bom dia. Pessoal, para a gente poder ir para o almoço não com muito atraso, a gente vai dar início a esse painel. Eu sou o moderador desse painel, que vai tratar da relação entre comércio internacional e poder judiciário. A gente vai fazer essa abordagem sob duas perspectivas, dois temas diferentes. O primeiro é a questão do efeito direto das regras da OMC. E o segundo é a conveniência ou não de criação de várias especializadas no judiciário brasileiro para tratar de temas de comércio internacional. Como a gente está com o tempo um pouco avançado, me chamou a atenção o professor Jorge Arbache, quando ele estava falando do TISA, ele disse que o nosso setor de serviços é muito representativo no Brasil, mas muitos setores são ineficientes. Então, eu conclamo os meus companheiros de painel a gente mostrar que nós todos representantes de setores de serviço podemos ser eficientes e objetivos na nossa abordagem. E, com isso, eu acho que nós podemos passar a mensagem com um tempo razoável. Deixa eu situar esses dois temas. Primeiro, o efeito direto. O que nós entendemos por isso? O efeito direto é a possibilidade de regras da OMC serem invocadas por agentes privados perante o Poder Judiciário Brasileiro para fundamentar demandas ou pedidos que eles tenham em relação a medidas do governo. Essa é uma possibilidade. A segunda é que o próprio Poder Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário Brasileiro, ao conhecer demandas propostas pelos agentes privados, fundamentem suas decisões nas regras dos acordos da OMC diretamente. Isso é o que nós podemos definir como sendo o efeito direto. Há indicações de que isto é conveniente e há outras de que isto pode não ser conveniente no Brasil. A admissão do efeito direto. O fato é que, hoje, na prática, este efeito direto existe no Brasil. E tem várias indicações disso. Por isso, inclusive, que a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e a Coordenação Geral de Contenciosos do Itamaraty estão elaborando uma pesquisa conjunta para a gente fazer um levantamento dessa jurisprudência existente no Brasil hoje, que trata de maneira direta das regras da OMC. E também a gente procura, neste estudo, contextualizar isto à luz da experiência de outros países. Então, fazer uma análise comparativa. No Brasil, vocês sabem, os acordos da OMC são internalizados como lei ordinária, portanto, com status de lei ordinária. E, portanto, isto indicaria a possibilidade do efeito direto. Mas, por outro lado, essas obrigações, a gente sabe, são assumidas pelo Estado brasileiro, nas negociações internacionais. Então, há quem diga, olha, os particulares não são partes nesses acordos e, portanto, não têm direitos e obrigações sob estes acordos. Mas aí é bom lembrar, a quem se direcionam estas regras? Em benefício de quem estes compromissos são assumidos no âmbito da OMC? É no interesse dos governos, dos estados, ou é no interesse dos agentes privados no comércio internacional? Isto talvez nos leve, de novo, à admissão do efeito direto. Mas, se a gente olha em uma perspectiva comparativa, é fato que vários países não admitem o efeito direto e fazem esta ressalva, ou colocam este limite na legislação que internaliza estes acordos. Mas, como eu disse no início, a prática no Brasil tem sido dessa admissão. Acontece que não há uma análise, não há uma clareza a respeito do tema, e é por isso que a gente propôs este tema neste painel. Ligado a este tema está, obviamente, a questão, e isto indica uma certa complexidade, que talvez indique a conveniência de que haja várias especializadas que se encarreguem da análise das questões de comércio internacional, talvez isoladamente ou juntamente com outros temas. Por isso é que a gente fez esta junção. Aqui, nós vamos iniciar com a Daniela, que é a diretora da CGC, do Itamaraty. Na sequência, o doutor Marcelo Zandavalli, que é um estudioso do tema do efeito direto, é juiz federal aqui em São Paulo. Na sequência, a professora Luísio Campos, da American University, do ABCI, e, finalmente, a minha colega Cíntia Kramer, do L.O. Batista. Muito bem. Passamos, sem mais demora, Daniela. Bom dia a todos. Ainda não almoçamos. Antes de mais nada, eu gostaria de me juntar a outros que me antecederam e agradecer, mais uma vez, ao Ibrak, a oportunidade de promover esses diálogos frequentes e cada vez mais importantes sobre temas centrais para a inserção do Brasil no comércio internacional, não só do ponto de vista substantivo, nos novos temas, temas candentes, alguns dos quais a gente discutiu essa manhã, mas também do ponto de vista instrumental, ou seja, discutir, talvez, não tão apaixonante quanto os outros temas, mas que são temas fundamentais sobre o alcance dessas regras internacionais no Brasil, tema que é fundamental, não apenas para que você tenha muita clareza sobre a consistência da aplicação dessas regras pelo Brasil, que, obviamente, é um problema que me interessa muito imediatamente, mas, sobretudo, para que a gente possa ter presente o impacto desse conjunto de regras sobre o dia a dia dos agentes econômicos, o que é cada vez mais importante, muito em função, e eu não sei se a apresentação está aqui, da própria evolução... Ok, eu sempre tenho problema com isso. Pronto. Da própria evolução do direito internacional nos últimos tempos, que levou a uma crescente interação entre as ordens jurídicas internacionais e as ordens jurídicas nacionais. Nós estamos falando aqui tanto uma evolução em termos de fórum de negociação, você tem hoje uma proliferação de instrumentos jurídicos, de regimes, com complexidade variada, e, se eu entendo bem, as ecos que nos chegam de vários setores, essa complexidade tende a aumentar com a negociação de vários outros instrumentos. Temos também uma variedade grande de temas, aí o comércio não é exceção, você tem uma série de assuntos que são cada vez mais regulados no âmbito internacional e que têm vocação não apenas para regular a relação entre Estados, propriamente dito, mas para influenciar mudanças de políticas públicas. Ou seja, eles têm um caráter muito mais intrusivo do que as origens, digamos assim, do direito internacional, propriamente dito. A ideia toda, e aí um exemplo concreto, são as regras do OMC. As regras do OMC não foram negociadas para terem vigência exclusivamente no plano internacional, para regular as relações entre Estados, mas elas foram pensadas justamente para ter um impacto sobre o dia a dia, para promover mudanças na estrutura econômica e, enfim, afetar, portanto, o dia a dia dos agentes econômicos. Isso faz com que essa interação seja muito maior e que você tenha um papel muito relevante também das ordens nacionais na implementação dessas regras, e aqui o judiciário joga, tem um papel importante em assegurar esse comprimento. Apesar dessa importância, o fato é de que não tem, como disse o Habib há pouco, regras muito claras que expliquem a interação dessas regras. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso ocorre em vários outros países, mas é um dado que tem que ser levado em conta, porque, como eu disse, não é um dado menor. Claro que sim, você tem muitas discussões sobre a interação entre o direito internacional e o direito interno, desde sempre. Nós aqui, quem passou pela faculdade de direito aqui, enfim, basicamente todos, sabe das eternas discussões sobre imunismo versus o dualismo, prevalência ou não do direito internacional. Quem acompanha mais de perto a questão da integração regional também acompanhou muito a discussão sobre aplicação direta, efeito direto, primazia do direito de integração, do direito comunitário, mas baseado muito na experiência europeia. A questão do reenvio prejudicial, que é uma cooperação entre os judiciários nacionais e a ordem jurídica comunitária, no caso, para facilitar a integração, enfim, toda uma discussão que surgiu. Mais recentemente, no caso do Brasil, a questão dos direitos humanos também, e da interação desses instrumentos com a ordem nacional. Isso ocorre, tem ocorrido, mas, curiosamente, boa parte dessa discussão ainda fica muito no plano teórico, quase da filosofia do direito, da natureza das regras, e não necessariamente é muito focado em questões práticas e operacionais de como essa operação, essa interação deveria ou poderia funcionar, o que não é sem problemas do ponto de vista da definição do alcance preciso dessas regras. E, se isso acontece em vários países, como eu disse, não é exclusividade do Brasil, no caso brasileiro, você tem um problema adicional que um pouco tem a ver com o grande laconismo das nossas regras constitucionais sobre interação. Se a gente for olhar a Constituição Federal, você terá pouquíssimos dispositivos que regulamentam isso. Você tem os artigos 84 e 49, sobre a questão da formação de tratados, você tem, eventualmente, o artigo 5º, agora, da Constituição, que fala sobre a prevalência dos direitos na área de... instrumentos na área de direitos humanos, você tem um ou outro dispositivo, e, finalmente, o que confere à Justiça Federal competência para conhecer sobre tratados. E isso é, basicamente, o que temos em termos de regulação. Enfim, eventualmente, terei perdido algum, mas, grosso modo, é basicamente o que tem. Poucos dispositivos infraconstitucionais, regulamento à matéria, você tem, talvez, o que nos interessa mais para efeitos de comércio, é o artigo 98 do Código Tributário Nacional, enfim, em que faz uma menção relativamente clara sobre a prevalência dos tratados nessa área sobre a legislação interna, outro dispositivo, a questão de comércio aéreo, mas, basicamente, é isso. Você encontra pouquíssima coisa no direito positivo sobre essa relação, que não deixa de ser um contraste com um certo positivismo que costuma caracterizar o direito brasileiro, em que tudo é regulamentado. Isso não é. Os poucos princípios que nós temos, portanto, que regulamentam essa relação entre o direito internacional são construções jurisprudenciais, basicamente, a partir daqueles poucos dispositivos em que você já reconheceu que, no caso do Brasil, para que atos internacionais sejam válidos, reconhecidos, eles têm que ser incorporados, devidamente incorporados ao ordenamento jurídico, no caso de tratados mediante o concurso do legislativo e do executivo, eles precisam ser promulgados, tem um certo formalismo aí. Basicamente, esses instrumentos internacionais teriam hierarquia de lei, ou seja, com alguma dúvida, ou grande dúvida, dependendo em relação aos instrumentos de direitos humanos, em função da natureza constitucional, aí uma certa discussão, que, enfim, foge um pouco aqui o escopo, mas existe. Em geral, ao ter hierarquia de lei, os dois princípios fundamentais que são utilizados, e não necessariamente com uma grande coerência, é a questão lex posteriori, que derrogaria a anterior, portanto, em princípio, uma lei posterior que seja contrária a um tratado internacional negociado pelo Brasil em qualquer matéria. Independentemente de uma violação ou não no plano internacional, no plano interno, afastaria o tratado, com algumas exceções, algumas vezes você vê algumas decisões que fazem recurso ao princípio da lex especiali, considerando que o tratado seja mais especial e afasta, mas, obviamente, depende muito do caso a caso, tampouco aí um princípio. Como vocês verão, nenhum desses princípios, por exemplo, menciona o que fazer justamente com tratados internacionais, que sejam, que a gente chama de tratados quadros, que têm desenvolvimento posteriores, que requerem para a sua implementação, regulamentação posterior, seja no plano internacional, seja no plano interno, tampouco se faz em referências, por exemplo, a tratados que, enfim, que têm interpretação, têm órgãos interpretativos, como é o caso do órgão de solução de controvérsias do MC. No painel anterior, foi visto a importância que é dada, por exemplo, às decisões do órgão de apelação no caso de antidumping. Nada disso tem uma regra muito clara de como chegar ao judiciário brasileiro na hipótese de uma aplicação interna. Um outro pontinho interessante que teríamos que ver como será utilizado, se é que será utilizado, é que, diante da recente internalização pelo Brasil da Convenção de Viena, você tem claramente a obrigação pelo artigo 27 que você não pode utilizar-se do seu direito interno para afastar o compromisso. Obviamente, o alcance prático disso teria que ser visto, essa obrigação, na verdade, já existia, não necessariamente ela foi utilizada. Mas fato é que nós não temos, de fato, princípios muito claros. Por outro lado, como o Rabi lembrou também, é fato também que os acordos do MC foram incorporados ao ordenamento jurídico mediante a aprovação legislativa, fazem parte, portanto, do ordenamento jurídico nacional, e essa é uma situação, na verdade, que diferencia o Brasil de vários países, muitos dos quais sequer têm essa clareza se, de fato, os acordos são ou não obrigatórios internamente. Enfim, alguns países entendem que não há necessidade dessa incorporação, que sempre gera dúvidas se eles têm ou não efeitos diretos. No caso do Brasil, é claro, ele é integrado, portanto, passível de ser invocado. A questão é como você invoca isso. Vocês verão, e aí esse é um pouco já um resultado preliminar da pesquisa que o Rabi mencionou que nós estamos fazendo, porque justamente a preocupação era isso. Bem, eles podem ser invocados, mas eles estão sendo invocados e eles estão sendo invocados como? Os primeiros resultados dessa pesquisa que a gente pretende aprofundar um pouco mais denotam que há um grande número de casos desde a criação do OMC e esse número pode ser ainda maior na medida em que nós aqui, por exemplo, não estamos contabilizando os juízos, os juízos de primeira instância, só que são só os tribunais, o STF e o STJ. Então, você tem aí, ou seja, não é um problema menor do ponto de vista, talvez não considerando o universo, mas você tem um número considerável de decisões. Principais temas são todos familiares a vocês aqui, antidumping, valoração aduaneira, propriedade intelectual e, obviamente, o meu favorito, a questão da tributação interna. E do princípio do tratamento nacional, vários números de casos, o tempo esgotou, mas eu vou passar muito rapidamente, enfim. Porque, mais do que o número, o que nos chamou a atenção nesse exercício preliminar é que você, sim, é aplicado, mas você tem uma diversidade aí de fundamentos e interpretações possíveis. Ora, os tribunais aplicam, ora, os tribunais afastam, seja porque você considera que há medida posterior, seja porque considera que não está devidamente regulamentado, ou, ora, eles aplicam. Teve um caso em particular que me chamou muito a atenção, dou sempre esse exemplo, um tribunal, acho que eu não me lembro exatamente qual foi deles, que concedeu um aliminar, enfim, afastando a aplicação de uma decisão do Ministério da Agricultura, no entendimento que o Ministério da Agricultura não tinha cumprido os princípios do acordo do SPS, sanitários, medidas sanitárias. Simplesmente afastou. Outros não darão consideração, eles não necessariamente baseiam as decisões em fundamentos muito claros, há alguma referência ao fato do GAT não ser um tratado, quando eles afastam ao GAT não ser um tratado lei, não ser um tratado contrato, mas um tratado lei que não criaria obrigações, que é algo que, enfim, muitas decisões, algumas, por outro lado, dão aplicação quando envolvem temas tributários, em função do artigo 98 do Código Tributário Nacional. Enfim, há uma grande diversidade aí que gera uma série de dúvidas sobre o real alcance e precisão desses compromissos e como eles têm sido aplicados pelos diferentes tribunais e como, no fundo, isso tem afetado o dia a dia desses agentes econômicos e, obviamente, você tem aí também um grande potencial de conflito. Internacionalmente, o Brasil é responsável pela consistência da aplicação, independentemente de que essa violação venha ou não venha através das instâncias judiciárias. Então, isso é algo que nos preocupou muito pelas próprias implicações. Você tem aí risco crescente de conflito de aplicação e aí não só em relação a outras regras do direito nacional, porque você não sabe exatamente o que está sendo aplicado nos diferentes tribunais. Você tem um risco de violação, enfim, das próprias regras da OMC, sobretudo, por exemplo, ao não levar em conta as interpretações do órgão de solução de controvérsias. E, se você considerar que você tem outros instrumentos internacionais que também tratam de temas, enfim, na área comercial, você também tem um risco de conflito entre eles, não necessariamente uma situação muito agradável, que reduz, basicamente, em falta de clareza sobre essa implementação, que é um problema considerável, mas, sobretudo, que se traduz em redução do impacto sobre a eficácia dessas regras. Então, não necessariamente o que está sendo negociado, não necessariamente o que foi pensado para facilitar a inserção, acaba tendo um impacto concreto. Soluções? Não há nenhuma solução muito fácil em relação a isso, e talvez não muito ainda. E, de fato, se você for olhar o direito comparado, elas são muito variadas. Uma das regras que é muito utilizada e que, eventualmente, poderia ser pensada para tentar harmonizar isso é a regra da interpretação conforme. Isso, por exemplo, é muito utilizado nos Estados Unidos. Estados Unidos, enfim, que até é paradoxal, porque, em geral, regras internacionais nos Estados Unidos são consideradas como parte, enfim, do ordenamento jurídico, tem aplicação, os tribunais não se furtam muito a aplicar, mas, por outro lado, eles têm que levar em conta uma coisa chamada Congresso, que tem um certo poder. Então, para conciliar essas duas coisas, se desenvolveu já há bastante tempo a teoria do ato da interpretação conforme, pela qual você utiliza a melhor interpretação possível, de modo a conflitar o menos possível com os compromissos internacionais. A União Europeia também usa muito isso, no caso das regras do OMC, porque, embora reconheça internamente a questão da aplicação direta do direito internacional, no caso das regras do OMC, não necessariamente. E, porque, justamente, esse é outro ponto, a boa parte desses países entendem que os acordos, embora criem direitos e obrigações para os particulares, eles deixam a margem muito grande de manobra para o governo decidir se vai dar cumprimento ou não e se sujeitar às consequências internas. Então, mesmo nos Estados Unidos, várias decisões dos tribunais, simplesmente, e o caso de defesa comercial é muito claro isso, afastaram as regras do OMC e decisões do órgão de apelação no entendimento que caberia ao executivo decidir se cumpre ou não. Isso tem a ver com outra técnica, que é o de interação que é utilizada, tem a ver também em negar, reconhecer a aplicação, mas negar o caráter self-executing, em auto-executório das regras, ou seja, ainda que elas pudessem invocar, vários tribunais entendem, enfim, que não necessariamente isso poderia ser aplicado imediatamente porque faltaria regulamentação. A Holanda, por exemplo, que tem uma das constituições talvez mais avançadas em termos de interação entre direito internacional e direito interno, usa muito, os tribunais holandeses usam muito essa, não é subterfúgio, mas usam muito essa questão para afastar a aplicação dessas regras. Obviamente, a minha solução preferida, mas que não necessariamente é uma solução fácil, seria você ter uma regulamentação mais clara sobre essa interação, uma norma integradora que existe em outros países em que claramente, regulamente, quando e como essas regras podem ser invocadas, qual o papel dos tribunais, mas obviamente isso tem implicações, inclusive políticas, do ponto de vista de divisão dos poderes, um tanto quanto complicadas, não necessariamente é fácil, em qualquer hipótese seria necessário, eu acho, pensando para frente, pensar, conceber uma espécie de articulação entre os diferentes poderes para que justamente você conseguisse identificar quando é ou quando não é aplicável isso, e aqui um exemplo concreto justamente foi mencionado agora, digamos, a questão da situação da China. O decreto de ascensão da China em que tem esse embrólio todo, ele foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro, não querendo dar ideias a ninguém, mas, portanto, em algum momento poderia haver a ideia de que ele fosse invocado para questionar uma outra decisão. Por outro lado, como vocês mesmos viram agora, no próprio âmbito do OMC não tem clareza sobre qual é o alcance disso. Então, um exercício que, enfim, que levasse à invocação dessa regra, uma discussão nos tribunais nacionais, sem essa clareza, sem que você tivesse a possibilidade de uma interação e uma articulação entre os diferentes poderes, poderia causar uma certa dificuldade, não só do ponto de vista interno nosso, você teria um tribunal que reconheceria, outro tribunal que não reconheceria, até que isso chegasse, a não sei quando, ao STJ, isso teria problemas enormes, causaria problemas, inclusive, nosso, com relação a terceiros países, digamos que a interpretação do órgão de solução de controvérsias fosse diferente, enfim, várias coisas que têm que ser consideradas para dar um só exemplo. E, finalmente, uma outra solução, mas que não necessariamente também tem só vantagens, pode ter suas dificuldades, justamente na ausência dessa clareza de quais são os princípios que devem prevalecer, que vai ser discutida agora há pouco, é, eventualmente, a questão da criação de varas especializadas para determinados temas. Teria vantagem, como eles explicarão, de você evitar o que é essa dispersão atualmente do tratamento do tema no âmbito do judiciário brasileiro, e, portanto, a especialização com o tempo facilitaria um pouco em termos de coerência. Por outro lado, antes de você resolver esses todos os problemas que nós estamos mencionando, poderia suscitar essas mesmas dificuldades em termos de aplicação, em termos, inclusive, de dicotomia em relação ao que está sendo feito por outros países. Seja como for, e a ideia aqui é levantar o debate para que a gente possa pensar juntos como melhorar isso. acho que o mais importante justamente é isso, essa discussão sobre como conferir maior eficácia às regras de direito internacional, sobretudo na área de comércio internacional. Obrigada. Obrigado, Daniela. Eu passo a palavra ao doutor Marcelo, que também já teve oportunidade de refletir, inclusive, escrever sobre esse exato tema. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Cíntia, a doutora Daniela, a professora Rabi, a professora Luísio. É um privilégio dividir essa bancada com as senhoras e com os senhores. Agradeço ao Ibraque pelo convite, que me permite tratar de um tema que me é muito caro. Para mim, é apaixonante. Eu tive a oportunidade de estudar o efeito direto das normas da OMC quando defendi a dissertação de mestrado lá na Universidade de São Paulo, faz um pouco de tempo, só oito anos. Então, é até um motivo de alegria de voltar um pouco às minhas origens. O efeito direto, como já dito aqui, é a possibilidade, ou seja, a viabilidade, a legitimidade conferida a uma parte privada de, com base em norma de tratado internacional, defender seus interesses no Poder Judiciário Nacional. Ela tem origem nos Estados Unidos, como lembrado aqui pela conselheira Daniela, os tratados autoexecutáveis, a teoria dos tratados autoexecutáveis, deram origem à teoria da aplicação direta de tratados internacionais. A terminologia de tratado autoexecutável vem do sistema americano, depois ela é integrada no sistema europeu e lá passa a ser denominada aplicação direta de tratado. O autoexecutável nos Estados Unidos, ele se refere a várias realidades. Por exemplo, tratados que têm uma linguagem muito ampla, em que se verifica muita discricionariedade conferida a quem é o destinatário da regra, ou o caso realmente de aplicação direta, de se conferir a particulares legitimidade para levar um caso com base em tratado internacional às cortes nacionais. Muito bem. E as regras da OMC? Tem ou não tem aplicação direta? Tem ou não tem efeito direto? Eu iniciei o estudo lá, quando estava me preparando para a dissertação, analisando um ponto do ordenamento jurídico brasileiro, que é a vedação da importação de veículos usados. Desde 1991, por uma portaria do DSEX, o Brasil não permite, é cota zero, a importação de automóveis ou qualquer bem de consumo usado. isso viola as regras do GAT desde 1947 até hoje, o GAT 94, regra de restrição quantitativa. Eu estudei a compatibilidade dessa regra com o GAT, concluí que não seria compatível, não se enquadra em nenhuma das exceções, e aí pensei, bom, então, será que eu mesmo vou poder importar para mim? Vou entrar na Justiça Federal com uma data de segurança? Lá fora, os automóveis usados são muito mais baratos do que aqui. Olhando para dentro, quatro súmulas do Supremo, três do STJ, sem maiores discussões, dizendo, olha, se é incompatível com o GAT, prevalece o GAT, a alíquota do ICMS, o bacalhau, o que seja, vamos respeitar as regras do GAT 47 ou do GAT 94. Fiquei animado. Mas aí fui olhar para fora, doutrina estrangeira, ampla maioria, negando reconhecimento de efeito direto às regras, tanto do GAT 47, mesmo com a criação do IMC em 95, ao GAT 94. Os Estados Unidos, quando incorporaram os acordos abrangidos da rodada do Uruguai, eles expressamente, no artigo 1º, disseram o seguinte, somente o governo dos Estados Unidos tem legitimidade ativa para questionar nos tribunais internos regras da OMC. ou seja, nenhuma parte privada pode, com base em regra da OMC, demandar perante tribunais americanos. Uma proibição estrita e já reconhecida pela Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos. Na União Europeia, a mesma coisa. Desde 1972, caso, o leading case é o International Fruit, na época, ainda o GAT 47, mesmo com a OMC, caso Portugal versus Conselho da Europa, recusou-se a aplicação direta das normas da OMC perante os tribunais internos europeus. O mesmo no Japão. Avancei na pesquisa, não há nenhum país membro da OCDE que reconheça efeito direto. Ou seja, a possibilidade dos tribunais internos partes privadas litigarem com base nos tratados do GAT e da OMC. Nenhum, até hoje. E nós aqui? Temos as súmulas. Eu, ontem ainda, fui dar uma olhadinha na jurisprudência atual. Ela não mudou desde 2008. O Supremo Tribunal Federal, ele não conhece da demanda porque diz o seguinte, recurso extraordinário não serve para a interpretação de normas estritamente legais. Ficamos aqui na hierarquia de lei ordinária do GAT. O STJ continua seguindo a sua jurisprudência, continua reconhecendo primazia ao GAT e mais, aceita julgar demandas com base no acordo de tarifas e comércio. trouxe aqui uma decisão de dezembro de 2015. Ministro Humberto Martins. Em controverso que a exigência de aposição do selo inibe a importação, subjude-se, consoante se infere dos excertos transcritos do acordo recorrido, configurando medida desarrasada, mormente diante de produto que sofre benefício tributário de taxação alíquota zero, conduzindo a disparidade com o produto interno, desobrigado de igual tarefa. Afronta o artigo 3, parte 2 do acordo geral sobre tarifas aduaneiras e comércio, incorporado na sua ordem jurídica, ou seja, cláusula de tratamento nacional. O STJ, no caso aqui, garantiu a empresa que importava respeito a normas do GAT. Quem está certo? Nós, aqui? ou, pelo menos do meu ponto de vista, o resto do mundo, porque eu não conheço, até o momento, eu não conheço nenhum outro Estado membro da OMC que garante efeito direto em seus tribunais a essas regras. Com devido respeito a quem pensa em contrário, dessa vez, eu fico do lado da maioria. Por quê? Quais são as consequências estabelecidas nos acordos OMC para o caso de descumprimento de uma de suas regras? Vamos lá para o entendimento de solução de controvérsias. Ok? O Estado prejudicado, primeiro, consultas bilaterais, depois, painel, depois, órgão de apelação. Perde. Tem que retirar a medida incompatível? Imediatamente? Não. Prazo razoável para se adequar à decisão adotada pelo órgão de solução de controvérsias. ultrapassou o prazo. Tem que retirar a medida? Não. Por negociação, pode-se oferecer compensações, resolve a disputa, a medida incompatível permanece em efeito, está resolvida a questão. Não se chegou a um acordo negociado contra medidas. Ok? O Estado vencedor aplica contra medidas, o Estado perdedor se sujeita a essas contramedidas. Nesta hipótese, não há obrigação de retirada da medida incompatível. O acordo, o entendimento, fala sobre suspensão temporária. Tudo bem, mas não há prazo para esse temporário. Eu não me recordo exatamente qual das disputas resolvidas lá no órgão de solução de controvérsias, eu acho que é o caso de hormônios, a suspensão temporária dura já dez anos, sem que se exija de quem perdeu a retirada da medida incompatível. O que acontece, então, se nesse cenário um juiz nacional decidir a questão com base no GAT? Vamos pensar aqui no nosso caso que nós temos até súmula, e hoje os juízes têm a obrigação de seguir súmulas, seja do STJ do Supremo, artigo 927 do novo Código de Processo Civil, vinculação imediata de súmulas do STJ. Importação de bacalhau, ok? Se fixa uma alíquota maior, a empresa que basta um mandado de segurança perante a Justiça Federal, lhe assegura a isenção de alíquota com base no GAT, sem que o Estado de origem tenha que ter provocado o órgão de solução de controvérsias, sem negociação prévia, sem compensação, sem contramedidas, o juiz brasileiro vem e pum, assegura à empresa estrangeira o respeito às normas do GAT. E nós? E a empresa brasileira exportadora, que vai bater nas cortes americanas, que vai bater nas cortes europeias, japonesas, ou aonde for. Um abraço, vocês não têm legitimidade, o Brasil vai ter que iniciar uma demanda perante a OMC, se ganhar, vai ter que conceder prazo razoável, eventualmente oferecer compensação, ou se não se chegar a um acordo, vai ter que impor, se houver interesse econômico, contramedidas. E a regra estrangeira permanecerá ainda em vigor. Então, há um verdadeiro desbalanceamento entre as obrigações que o Brasil assumiu e as obrigações assumidas pelos demais Estados-membros da OMC. Nós aqui estamos protegendo os interesses dos exportadores estrangeiros, diante das cortes nacionais, e não temos o mesmo tratamento lá fora. Isso é comércio, nós estamos falando de comércio, não é de justiça, não é direitos humanos, se descumprem direitos humanos lá fora, não é por isso que nós vamos deixar de cumprir aqui dentro. Isso não é verdade para o comércio, comércio é interesse. Se os nossos interesses lá fora não são respeitados, não há defesa desses interesses nas cortes nacionais estrangeiras, como que nós vamos dar o mesmo tratamento internamente? É a conclusão que eu chego aqui, e é uma oportunidade muito boa, porque o Estatuto da Magistratura me impede de comentar decisões de outros juízes, que se dirão de acordo superior, mas em trabalhos acadêmicos eu posso fazer isso. Então, essas súmulas têm que ser revistas imediatamente. Eu falo isso há oito anos, mas é imperativo que isso seja mudado. nós temos que reconhecer, o professor Rabi ainda comentou comigo, olha, mas talvez GATT ou regra X ou Y, nenhuma das regras, nenhuma, se nós estivermos dando esse tratamento internamente, saibamos que o mesmo não acontece lá fora. Agradeço mais uma vez o convite e devolvo a palavra. Muito obrigado. Acho que foi excelente porque o doutor Marcelo não só deu a sua opinião, como foi muito claro na sua opinião, e eu acho que é isso que o debate precisa, acho que é de posicionamentos. Mas o que a Daniela disse, o que ele disse, para mim, só ressaltam a importância da discussão em profundidade desse tema. A mim, eu sou mais cético quanto à possibilidade neste tema de ter respostas muito claras e definitivas. Então, quando eu ponderava com o doutor Marcelo que dentro do conjunto das regras do OMC, há algumas que talvez façam muito sentido a possibilidade de invocar diretamente no judiciário. Há outras que talvez não façam tanto sentido assim. E a gente tem que buscar os critérios em que essa distinção ou os critérios podem ser utilizados para fazer essa distinção. A ideia da pesquisa que a gente está fazendo é justamente de trazer uma contribuição para este debate e cada um poder tomar sua decisão sobre se o Brasil está errado ou sobre se nós, neste caso, estamos certos. Porque, afinal, não é só em benefício do exportador estrangeiro, é em benefício dos importadores, muitas vezes, do equilíbrio na concorrência interna no país. Então, há outros valores que são protegidos por essa nossa admissão da discussão das regras diretamente no Poder Judiciário. Mas, hoje, a gente não tem tempo de avançar muito nessa análise. Mas, eu acho que esse é o início deste debate que nós temos que prosseguir nele. Eu passo agora a palavra ao professor Aluísio. Obrigado, Rabir. E, com a sua permissão, eu gostaria de, pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos, acrescentar um pequeno comentário com relação à apresentação do nosso doutor Marcelo. Com relação ao sistema americano, quer dizer, não sei se vou utilizar a palavra técnica correta, mas, nos Estados Unidos, os acordos internacionais, eles são reescritos para a lei americana. Não há menção, nunca houve menção a acordos internacionais em nenhum momento em que, principalmente, comércio nos Estados Unidos. Toda referência é feita à lei americana. Entendo que, no caso brasileiro, nós temos uma incorporação vírgula por vírgula do acordo internacional na lei brasileira. E acredito que as citações continuam sendo lei brasileira. Estou correto? não. Então, eu creio que, para solucionarmos o problema, esse problema do Brasil, dessa assimetria, inclusive, para aqueles interessados nesse tema, eu tenho um artigo publicado em 1995, logo depois da rodada do Uruguai, apontando as diferenças entre os acordos da rodada do Uruguai e a lei americana. e são significativas na área de defesa comercial. Inclusive, eu terminava o artigo dizendo que qualquer um que tivesse interesse poderia acionar os Estados Unidos na solução de controvérsias e ganhar. E eu diria que hoje, praticamente todos os Estados Unidos já perdeu. mas esses são os problemas que a gente vê. Então, eu acredito que seja mais uma necessidade de mudança de sistema de como se leva o acordo internacional para dentro da lei doméstica do país do que necessariamente tentar resolver essa simetria de uma outra forma, porque nós teríamos problemas talvez com outros acordos internacionais, não sei. Talvez, Daniela, possa acrescentar, mas eu queria só adicionar esse comentário. E, rapidamente, me referir ao painel anterior, com a permissão do Rabi, novamente, rapidamente, porque a razão de eu estar aqui em São Paulo hoje é porque ontem eu passei o dia falando sobre China e economia de mercado. Então, eu gostaria apenas do ponto de vista de defesa comercial nos Estados Unidos dizer que esse tratamento com relação à China, o que existe hoje, provavelmente vai continuar depois de dezembro. na melhor das hipóteses para a China, do ponto de vista chinês, os Estados Unidos podem fazer o que eles chamam do mix-match, pegar, analisar alguns casos e conceder em determinados produtos uma análise de economia de mercado, economia de mercado, mas a maioria vai ser economia estatal. Até porque, se olharmos as evidências econômicas, é um absurdo pensar que se pode simplesmente, por um dito de forma política, transformar um país em uma economia de mercado quando mais de 70% da indústria são empresas estatais. fica muito difícil. Então, é um assunto que pode levar o dia inteiro de discussão, então, eu vou simplesmente parar por aqui. E vamos ao que interessa aqui nesse painel, que começa com um artigo que eu tive a felicidade de escrever com Cíntia Cramer, aqui nesse painel, mostrando as inconsistências das decisões que, inclusive, até já aprovadas pela tese que eu gostaria muito de ler, mostrando os problemas que nós estamos enfrentando na justiça com relação ao comércio. Eu vou deixar a Cíntia elaborar essa parte toda e eu gostaria apenas de informá-los em que status está isso. Eu me recordo que a primeira vez que eu mencionei isso aqui, isso deve ter sido o quê? três anos atrás? O artigo a gente escreveu em 2012. Então, foi por volta em 2012, eu encontrei muita dificuldade em explicar por que da necessidade de vasos especializados. E houve uma natural progressão com relação a isso, conforme a discussão prosseguiu e mais pessoas se interaram do problema. e hoje eu encontro praticamente, pelo menos pelos profissionais da área, quase que um consenso no sentido da necessidade de termos juízes especializados nessa área. em função de uma conversa que eu tive com o ministro Ricardo Cueva em Washington, durante um evento em que estávamos participando juntos, eu comentei com ele sobre essa situação. E qual não foi minha surpresa quando ele comentou de volta dizendo que precisamos fazer algo a respeito, inclusive nós temos essa necessidade na área de defesa da concorrência. Aí eu senti naquele momento que nós tínhamos ali algo em comum e que nós poderíamos colaborar e concluímos com uma ideia de fazer um seminário amplo para discutir esse tema em Brasília, o que ocorreu em novembro do ano passado. Foi feito no âmbito da OAB, contou com a presença de muitos que estão aqui hoje, houve uma ampla discussão, inclusive com a participação do juiz Barnett, da Corte de Comércio Internacional Americana, e do Chairman do Canadian Trade Tribunal, que levaram a sua experiência para a audiência. Foi um dia e meio de debates e chegou-se a conclusão ao final desse seminário que valeria a pena um trabalho no sentido de criar essas várias especializadas. Como os senhores sabem, há duas formas disso ser criado. Uma é legislativa e sabemos todos também o que envolve o caminho legislativo. É muita gente para convencer, muitos interesses, talvez até utilizar esse tema para incluir outros no meio. Enfim, não é um caminho que se possa esperar que possa claramente e limpamente chegar a uma conclusão sobre a implementação. Então, preferimos o caminho administrativo dentro da própria justiça brasileira, que é o que está sendo seguido no momento. E a grande notícia que eu trago aqui para os senhores é que, recentemente, eu fui informado que o ministro Og Fernandes foi designado como relator no Conselho Nacional de Justiça para iniciar o processo. Já temos um número de processos, mas eu... A não ser que Cíntia se lembre, eu não me recordo o número. Professor Aluísio, 10 barra 2016. Pronto. Está vendo? Veja como é bom termos informados na mesa. E eu... O processo se encontra no momento com o ministro Ogs Fernandes aberto para manifestações do Estado. Então, já conversei com o Ministério de Relações Exteriores, já conversei com o MDIC, e o ministro Ricardo Coelho já conversou com o Cade e outros órgãos que possam, de alguma forma, ser afetados por isso, espero positivamente, e solicitando que eles se manifestassem junto ao ministro Ogs Fernandes para, então, dar andamento ao processo dentro da justiça. Então, em absolutamente e pontualmente, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, Luísio. Cíntia. Bom dia, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer ao Ibraque, aos colegas da mesa, especialmente ao professor Aluísio, que fez um esforço muito grande. Inicialmente, ele não estaria no nosso painel, e ele fez um esforço muito grande para ficar um dia a mais aqui em São Paulo, para que pudesse se juntar a nós. Esse tema é do meu interesse já há muitos anos. O professor Aluísio me convidou para escrever esse artigo em 2012 que ele comentou, mas, na época, a ideia era falar especificamente sobre defesa comercial e o poder judiciário. Então, se alguém, inclusive, foi publicado pelo Ibraque, na coletora do Ibraque, se alguém tiver interesse, vai ver que o artigo tratava único e exclusivamente de defesa comercial. E, depois, o assunto foi se desenvolvendo, e, como vocês verão da minha apresentação, a gente concluiu o que seria mais vantajoso ampliar o conceito, vamos dizer, varas especializadas para comércio internacional, e que isso não seria único e exclusivamente para defesa comercial, mas a gente inclui uma gama muito ampla de assuntos, não só para tratar dos problemas que a gente já viu no início desse painel com a conselheira Daniela do efeito direto das normas da OMC, mas também toda a parte de direito aduaneiro, que é algo bastante técnico e específico. Você passa ou passa a dúvida? Obrigada. Bom, qual que é o panorama do comércio exterior no Brasil? A gente nota que o aumento do fluxo de comércio e de sua relevância para o futuro do país, hoje a gente vê a crise, mas, enfim, o comércio exterior tem tomado uma relevância cada vez maior na política comercial do governo brasileiro, e isso leva ao aumento de litígios relacionados ao comércio e o aumento da judicialização do comércio exterior. Então, eu não trouxe aqui o objeto, aqui não é trazer estatísticas a respeito, mas as estatísticas estão sendo levantadas, eu tenho trabalhado nisso já há algum tempo, e posso afirmar que o número de casos relativos a comércio internacional levados ao poder judiciário aumentou nos últimos tempos. As regras de comércio exterior, elas são fragmentadas e complexas, o que faz com que o poder judiciário tenha uma dificuldade maior para lidar com esse tipo de demanda. Qual a consequência? A gente tem a falta de segurança jurídica, como apontado também no início do painel pela conselheira Daniela, relacionado a efeitos diretos, enfim, assuntos relacionados ao MC, a gente tem algumas decisões diferentes, dadas em diferentes instâncias, ou entre os próprios tribunais brasileiros. Há discricionalidade da autoridade governamental, e, uma vez que essas normas são muito amplas, o que leva com que o setor privado precise recorrer a um poder judiciário para que dê a diretriz correta para o seu caso. Só que a gente nota que esse aumento dos casos levados ao judiciário, ele, antes, eram mais voltados, talvez, para a defesa comercial, hoje a gente tem pouquíssimos casos levados ao judiciário com relação à defesa comercial, mas aumentou-se muito o número de casos relativos a licenciamento, automático, não automático, e valoração aduaneira, questão de subfaturamento, enfim. Qual, da análise dos casos, aqui eu aponto quais são as principais dificuldades que o poder judiciário tem enfrentado, então, muito decorre da falta de conhecimento da prática. Até, não aconteceu comigo, mas, um colega advogado me contou que, em um determinado caso, uma juíza pediu recolhimento, a guia de recolhimento no desembarraço aduaneiro. E a gente sabe, um desembarraço aduaneiro acontece via SISCOMEX, não existe uma DARF, um documento arrecadatório da Receita Federal, não existe a GRU, guia de recolhimento da União, então, dificuldades práticas e que, a despeito da gente ter um poder judiciário bastante habilitado em termos jurídicos e legais, é difícil a gente passar esses conhecimentos práticos para eles. As decisões conflitantes, já foi citado pelo doutor Marcelo aqui também, a questão das liminares, no caso dos pneus, então, isso também gera uma dificuldade muito grande por parte do poder judiciário. o judiciário tem uma dificuldade prática que é a habilidade de responder no tempo que o setor privado precisa, o comércio exterior é muito dinâmico e a gente nota essa dificuldade do poder judiciário de responder em tempo hábil e o judiciário também tem uma postura muito na retaguarda de que precisa obedecer a separação dos poderes então a gente nota uma dificuldade muito grande do poder judiciário olhar para aspectos que muitas vezes são legais estão na legislação mas eles entendem que estariam interferindo na esfera administrativa no poder executivo e isso também traz uma dificuldade muito grande para a gente na prática em termos de mérito aqui eu citei alguns pontos de defesa comercial que são bastante técnicos e que também decorrem do desconhecimento da prática do comércio exterior que faz com que os juízes acabem tendo uma decisão nem sempre 100% correta do ponto de vista da legislação daí diante de todas essas dificuldades a gente vê a necessidade da especialização o artigo 13 do acordo anti-dump da OMC a gente tem o correspondente no acordo de subsídios ele coloca de forma bem clara necessidade de existência de corte revisora das decisões administrativas a nossa constituição federal também ela é clara de que a gente não pode afastar do nosso poder judiciário a discussão enfim a possibilidade de reanalisar qualquer assunto só que então daí decorre que não basta a gente ter uma uma esfera administrativa para rever as decisões a gente precisa ter um poder judiciário capaz de fazer essa revisão só que quem o relatório da justiça em números que é um relatório que sai anual publicado pelo conselho nacional de justiça e eu recomendo a leitura a todos porque ele traz números bastante interessantes sobre números de pessoal da nossa da justiça como um todo produtividade desses juízes comparação entre os diferentes tribunais e tempo quantos processos cada juiz tem para julgar por dia qual tempo que ele tem para julgar cada processo a gente nota que o nosso judiciário está sobrecarregado tem uma dificuldade muito grande e o relatório do In Business do Banco Mundial ele coloca uma estatística de que os países que tem várias especializadas em comércio enfim várias especializadas em disputas comerciais eles conseguem analisar 40% mais depressa os casos levados a eles porque o juiz que está naquela vara ele tem mais conhecimento e consegue analisar o caso com maior rapidez então quais as vantagens que a gente nota da especialização segurança jurídica a maior eficiência do poder judiciário porque com isso ele também tem reduz custos e adquire conhecimentos específicos para analisar com mais rapidez os seus casos e a coordenação de atores a gente vê um controle judicial da própria política comercial pautada pela lei obviamente e um diálogo mais próximo entre o executivo legislativo e judiciário quais que são as alternativas como o professor Aloysio já colocou para a gente a gente poderia pensar na criação de uma corte de comércio internacional que é como a gente tem nos Estados Unidos e no Canadá isso faria com que a gente precisasse mudar por exemplo a nossa constituição federal então num primeiro momento assunto de comércio exterior é de competência territorial nacional então a gente fala seria mais fácil ter uma corte nacional para tratar de todos esses temas mas na prática a gente viu que não não era o caminho então o caminho foi para para as varas especializadas e a gente tinha a opção de ou criar varas novas varas ou especializar varas já existentes em 2012 quando a gente escreveu o primeiro artigo a gente falava em criação de varas porque a gente até então não tinha essa distinção claro o que era criar varas especializar varas enfim então criar varas tem um elevado custo porque tem que exige uma dotação orçamentar específica precisa ser criado por lei e a especialização de varas ela é muito menos custosa muito menos burocrática então falamos vamos ir pelo caminho especializar varas com competência não exclusiva porque a gente notou que para direito aduaneiro enfim comércio internacional talvez a gente não tivesse casos suficientes volume para ter uma vara específica então vamos especializar varas com competência não exclusiva em sessões judiciárias eventualmente que possa ter mais demanda vamos deixar para cada tribunal regional federal porque como a gente vai ver agora é da competência da justiça federal tratar de assuntos de comércio internacional porque a gente está lidando com assuntos da união então deixar para a competência de cada um desses tribunais regionais federais para quem não tem o conhecimento jurídico o Brasil está dividido em cinco TRFs são cinco tribunais regionais federais e vamos analisar então de que forma que isso poderia ser feito o conselho da justiça federal de acordo com o artigo 105 da nossa constituição ele teria vamos dizer a competência de editar vamos dizer uma resolução para poder autorizar cada um dos TRFs a especializar suas varas de acordo com a necessidade local da sua região então a gente pelas estatísticas a gente notou que a quarta o TRF da quarta região é aquele que mostrou ter mais casos de comércio internacional quarta região é da região sul provavelmente pelos incentivos fiscais a gente sempre soube e a atuação dos portos enfim a gente nota essa questão em relação ao tribunal da quarta região então talvez seja interessante começar por lá mediante uma resolução do próprio TRF IV para que fosse especializado uma vara para finalizar eu trago aqui quais são as experiências que a gente tem no Brasil em termos de varas especializadas então eu dividi entre justiça comum estadual e a justiça federal que é a que nos interessa então em âmbito de justiça comum estadual vocês sabem a gente tem varas especializadas em família falência criança adolescente empresarial mais recentemente arbitragem já na justiça federal execuções fiscais nos cinco TRFs a gente tem lavagem de dinheiro no TRF da segunda região a gente teve criado a vara especializada em propriedade intelectual que é um grande sucesso no TRF da terceira região a gente tem varas especializadas em direito da previdência no TRF da quarta região foram especializadas as varas em meio ambiente em idoso isso é bastante interessante vamos dizer o idoso tem prioridade e entra direto com a ação levada por ele é direcionada para a vara do idoso e vara especializada no sistema financeiro de habitação então a gente nota que é possível a gente tem o Brasil tem essa necessidade é uma tendência mundial e como já comentado pelo professor Aloysio está em trâmite o projeto para especialização de varas em direito da concorrência regulação e comércio internacional sobre a iniciativa do ministro Cueva e relatoria do ministro Algui Fernandes com isso eu concluo e espero que a gente consiga seguir adiante com essa linha e que isso seja útil para o comércio exterior brasileiro obrigado agradeço a Cíntia também pela clareza da exposição eu acho que está claro que são duas iniciativas nesses dois temas que estão em andamento e eu acho que é uma discussão que vai continuar portanto nós teremos outras oportunidades de debater eu vou abrir a possibilidade de comentários rápidos para finalizar do painel mas realmente eu peço que sejam muito breves começando pela Daniela obrigado muito rapidamente só um pouco para reagir ao que foi mencionado aqui pelos diferentes palestrantes eu acho que é o seguinte o que explica primeiro essa diferença de tratamento entre os vários países sobre se tem ou se não tem efeito direto como a professora Luísa mencionou no fundo isso é regulamentado pelo direito nacional de cada um então depende muito das regras de interação que cada país tem no caso específico do Brasil é claro que a constituição até pelo que a Cintia mencionou enfim deixa muito claro de que temas não podem ser excluídos simplesmente pela sua origem internacional ou não do tratamento do judiciário não somos os únicos enfim é verdade como foi dito aqui são poucos os países que tem isso muito claramente alguns afastam mais diretamente mas isso é uma realidade depende do ordenamento jurídico de cada um tem até um livro interessante que foi feito na época da aprovação dos acordos do MC com diferentes juristas que faziam projeções sobre como essa interação se daria é até um exercício interessante de você ver como na prática isso se confirmou ou não e como foi feito a evolução certo ou errado é difícil dizer depende um pouco da natureza que você atribui a essas regras se você de fato considerar como alguns países consideram que se trata simplesmente de regular a relação entre os países e deixar para ser a solução para eventuais divergências no âmbito do sistema de solução de controvérsia da MC é perfeitamente legítimo é uma saída ou então se você considera que de fato esse conjunto de regras trazem benefícios diretos para os agentes econômicos que portanto seriam naturalmente estariam legitimados portanto para fazer valer esses direitos inclusive contra o seu próprio Estado na hipótese de descumprimento é claro que é uma escolha que tem que ser feita tem prós e contras em todas elas eu não vou sequer me manifestar certo ou errado eu acho que na verdade isso poderia ser eventualmente essa questão da dicotomia ou da assimetria entre os países poderia ser eventualmente resolvido com um mecanismo de cooperação entre os diferentes poderes para identificar onde não é conveniente ou não tudo isso é obviamente objeto de regulação dependendo da técnica de integração utilizada o que eu acho fundamental e com isso eu concluo é que a gente tem a clareza por um lado ou para o outro o mais complicado no sistema brasileiro que eu vejo justamente é a falta de clareza de como esses temas são tratados isso eu acho que é um prejuízo para todos então quanto mais a gente puder discutir e tentar identificar um caminho seja ele qual for eu acho que isso é em benefício de todos obrigado doutor Marcelo eu gostaria só de trazer a notícia que ontem ainda procurei a JUF para saber da tramitação dessa proposta de especialização das varas a associação dos juízes federais do Brasil se manifestou no dia 30 de maio agora favoravelmente a especialização reconhecendo as dificuldades dos magistrados capacidade técnica matérias muito específicas você colocar isso numa vara de competência plena onde eu atuo por exemplo algo que é extremamente difícil pense os senhores se entre escrever um paper e escrever uma tese doutorado o que os senhores fazem primeiro vai para lá vai para cá então se demanda muito tempo conhecimento estudo para que essas soluções sejam dadas na velocidade que elas exigem vejam aqui que aqui na terceira região nós temos um formidável exemplo que foram os juizados especiais federais que tratam de matéria previdenciária e isso acelerou dramaticamente a concessão de benefícios previdenciários gasto do estado penso eu o seguinte quem paga essa conta é o setor privado o setor privado não tem o mesmo tratamento então em algum momento essa conta não ia fechar você coloca um pedido que exige presteza e aqui nós não quando se envolve a união não dá para escapar para a arbitrage necessariamente tem que ser na justiça federal com um magistrado que não tenha na grande maioria das vezes não tem preparo conhecimento o tempo para se inteirar como deveria ser do assunto então acho extremamente necessária a especialização e só virá contribuir para o desempenho do setor privado brasileiro obrigado aluísio quero apenas agradecer a notícia do doutor marcelo que eu não sabia e podemos ir para perguntas tem tempo para perguntas não vocês fazem pessoal então para uma então vai uma só para acho que ninguém quer pessoal com isso com isso eu agradeço imensamente os integrantes desse painel e agradeço a paciência de vocês muito bom